Bom dia pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Alessandro Lima de História, que saudade de vocês e hoje nós vamos começar a responder as nossas atividades online, tá bom? É o momento do IDR Resolve. Acompanhe aqui comigo no planejamento o que nós vamos corrigir hoje, certo? Nós temos aqui a primeira correção lá do dia 23 de março, certo? A nossa atividade corresponde aqui a correção da trilha lá no portal Positivo On. Nós vamos responder a trilha completa, eu vou estar te explicando as respostas certas, as respostas erradas. O assunto corresponde aos primeiros grupos humanos, a nossa pré-história, certo? Então vamos à atividade, vamos corrigir. Tá bom? Acompanhe aqui comigo, acompanhe na imagem, certo? Observe a imagem a seguir, a legenda que acompanha. Nós temos uma pintura rupestre, certo? Observe aí. Nós temos animais de pastos, temos auroques, aqueles touros pré-históricos, não é isso? E temos figuras de caçadores com lanças e com arques flechas. Temos aqui uma pintura, uma pintura rupestre do período paleolítico, certo? Vamos então aqui. Assinale as três afirmativas verdadeiras sobre a imagem. Você então vai marcar, certo? Qual dessas afirmativas está correta? Alguns alunos me perguntaram assim, professor, podia fazer mais de um, podia marcar mais de um? Sim. E observa o gabarito aqui comigo. Olha só. Afirmativa A. Esta é uma fonte escrita de história? Não. É um desenho, uma pintura rupestre. A escrita corresponde a caracteres, a ideogramas, a pictogramas. Então você não marca essa afirmativa A, correto? Afirmativa B. Essa imagem representa os seres humanos caçando animais. Essa é a alternativa mais fácil de marcar. Nós podemos observar claramente esse ato, essa ação de caça na pré-história. Tá bom? Olha só. Afirmativa C. Essa imagem é uma fonte iconográfica. Iconográfica também porque nós temos símbolos que geram significados. Então ela também está correta, certo? Temos a alternativa D. Pinturas rupestres são importantes fontes de estudo sobre o período pré-histórico. Olha só, sexto ano, vocês vão se acostumar com isso. As pinturas rupestres elas sempre vão ser utilizadas como símbolo da pré-história. É impossível nós não termos aulas de pré-história ou quando você vai assistir um desenho animado ou quando você vai jogar um jogo ou quando você vê um filme ali que fala de pré-história, é impossível você não associar as pinturas rupestres à pré-história. Então você também vai marcar a letra D. Certo? E a alternativa E. Você observa aqui, ó. Essa imagem não é uma fonte histórica. E nós bem aprendemos que as pinturas rupestres são uma das muitas fontes históricas que nós temos. Alternativas corretas, alternativa B, C e D. Certo? Vamos adiante então. Observem a pergunta. Relacione os nomes dos grupos humanos com a descrição das atividades desenvolvidas por eles. Lá na pré-história nós temos ali a distribuição de atividades. Nós temos grupos de homens primitivos que vão desempenhar funções diferentes. Nós temos na coluna da esquerda, temos caçadores, representando a letra A. Temos coletores, representando a letra B. O caçador, como nós vimos lá na pintura rupestre, ele é o cara ali que vai estar saindo, se aventurando para caçar. O coletor é aquele cara, é aquele homem ali primitivo que vai estar arrancando frutos, arrancando raízes da natureza. Certo? E nós temos ali na letra C a palavra nômades. Nômades porque esses humanos primitivos, eles encerravam os recursos de um lugar, encerravam a caça, encerravam as frutas e raízes, eles partiam para uma outra localidade, eles estavam o tempo todo em movimento, eles não tinham residência fixa. Certo? Então vamos associar. A direita, na coluna da direita, a parte de cima. Colhiam alimentos de fontes vegetais produzidos pela própria natureza. Isso corresponde ao quê? A letra A, B ou C? Marque aí a letra B, coletores. Certo? Segunda linha desta coluna. Caçavam animais para obter carne para se alimentarem. Perfeitamente você vai marcar aí a letra A, caçadores. E por eliminação você vai marcar a letra C. Mas vamos ver se está correto mesmo? Deslocavam-se constantemente em busca de alimentos, que seriam obtidos por meio da caça e também da coleta. Marque aí letra C. Certo? Questão bem simples, serve para nós revisarmos os conteúdos. Tá bom? Continuando. Vamos observar cuidadosamente o mapa e prestar atenção nas datas, nas setas e na legenda para resolver a questão a seguir. Esse mapa aí que vocês estão vendo, ele corresponde à expansão dos seres humanos nos territórios do mundo. Esse mapa aqui que nós estamos vendo, ele corresponde às migrações humanas lá na pré-história. Nós vamos aprender como esses homens primitivos foram caminhando, caminhando e dominaram todos os continentes do planeta praticamente. Tá bom? Observem então, ainda no mapa, observem que a maioria dos homens primitivos vai surgir ali na África, certo? E, conforme o tempo vai passando, observem as setas e os períodos, 160 mil anos, 120 mil anos, 60 mil anos, e assim sucessivamente. Preste atenção principalmente na parte direita desse mapa, ali onde aparece a América do Norte e a América do Sul. Os seres humanos migraram, né, ali por volta de 12 mil anos, tanto para a América do Norte, ali pelo Estreito de Bering, certo? A região de Vladivostok e a região do atual Alasca, e também nós vamos olhar na América do Sul, 12 mil anos. Os povos Malay e Oponilnesios, a turma da Moana, eles conseguiram navegar ali, através de barquinhos, pelo Oceano Pacífico inteiro, e também chegaram nessa região. Vamos para o enunciado? Olha só. A respeito deste mapa, assinale V para as afirmativas verdadeiras, e F para as falsas. E, novamente, eu respondo aos meus alunos. Você podia marcar mais de uma? Claro, você tem opções diversas aí. Você pode, sim, marcar mais de uma alternativa. Letra A. Os dados indicam que as migrações mais recentes ocorreram na Ásia para a Austrália. Olha só. No mapa, vamos voltar ao mapa? A Ásia diz que os seres humanos passaram por lá em 50 mil anos e 25 mil anos. E, na Austrália, na Oceania, há mais ou menos 45 mil anos. E, comparando com a América do Norte e a América do Sul, que é apenas 12 mil anos, então, essa afirmativa está falsa. Vamos voltar ali. Olha ali, pode marcar. FALSO. Correto? Prestem atenção, tá bom? Quando vocês tiverem esse tipo de atividade, vocês olhem as informações no mapa muito bem. Certo? Deem orgulho para o professor, sexto ano. Letra B. Os dados indicam que as migrações humanas se originaram na África. Verdadeiro. Foi a primeira coisa que nós observamos. Certo? Vamos voltar ao mapa, por favor? Olha só. Nós temos ali os dois pontinhos verdes, a região de Erto e de Adar, aproximadamente ali há 160 mil anos e 120 mil anos. nas origens, ali nos primeiros homens primitivos. Retornando à questão. Então, a afirmativa B pode marcar verdadeiro. Certo? A afirmativa C. Os dados indicam que os seres humanos chegaram à América depois de atravessarem o famoso Estreito de Bering. Vamos olhar o Estreito de Bering no mapa? Ele está ali ao norte. Estão vendo ali escrito em azul, há mais ou menos 15 mil anos. Então, retornando à questão. Isso, muito bom. Então, podemos ver que a alternativa C é verdadeira. E a afirmativa D. Os dados indicam que essas primeiras migrações humanas foram todas feitas por terra. Sim, o mapa nos mostra informações relacionadas às migrações humanas por terra. Certo? A afirmativa D. Correta também. De boa? Próxima questão? Essa é muito boa. Aproximadamente, ali há mais ou menos 10 mil anos, houve uma importante mudança na forma de vida das primeiras comunidades humanas. Essa nós estudamos ainda em sala de aula. Então, vamos lá responder. Essa mudança foi a fixação dos grupos humanos em um mesmo local. A respeito desse período, vamos assinalar a afirmativa correta. E agora, prestem atenção, sexto ano. Olha aqui o enunciado. Assinale a alternativa correta. Está dizendo que são as no plural? Então, aqui, dessa vez, nós temos apenas uma alternativa para marcar. Correto? Sempre fiquem atentos a esse tipo de informação. Nas questões de história que vocês estão começando a resolver, é importante que vocês tenham uma excelente interpretação de texto. Interpretar o texto vai ajudar vocês a resolverem de forma muito melhor essas questões. Vamos aqui à afirmativa A. O que foi mesmo que aconteceu com os homens das cavernas, os homens primitivos, ali aproximadamente 10 mil anos atrás? O que aconteceu? Houve uma mudança da pré-história. Os seres humanos deixaram de ser caçadores-coletores. Eles saíram ali do período paleolítico, a idade da pedra lascada, das pedras amoladas, como lâminas. E eles começaram a entrar em um outro período, um período de fixação de residências, um período que nós conhecemos como período neolítico, a idade da pedra polida. Observe aqui. Letra A. A caça e a coleta permitiam aos seres humanos se fixarem em um único local. Não. A caça e a coleta, como nós acabamos de responder em uma questão anterior, a caça e a coleta são características do paleolítico. Os seres humanos são nômades ainda. Tá bom? Letra B. Os coletores colhiam alimentos que eles mesmos plantavam. Opa! Não. Se eles são coletores, eles estão colhendo de árvores, estão colhendo frutos, estão colhendo raízes, de plantas, de árvores que já existiam ali, naquele local. E se ele é coletor, o nome já diz, ele está colhendo. Não significa que ele plantou. Certo? Por volta de 10 mil ali, nós temos o surgimento da agricultura. E na agricultura, sim, esses homens primitivos vão plantar seus próprios alimentos. Certo? Na letra C. Os seres humanos não precisaram de ferramentas para dar início às plantações. Como assim? Não, eles precisaram. As pedras amoladas foram se aprimorando, se transformaram em lanças, se transformaram em arcos e flechas, se transformaram em machados, se transformaram em foices, zancinhos e paz. Certo? Era extremamente necessário o uso de ferramentas para dar início às plantações. Certo? Nós precisávamos cavar buracos, precisávamos arar a terra. Certo? E aqui nós temos a letra D. A descoberta da agricultura, que é símbolo desse período, 10 mil anos atrás, permitiu aos seres humanos, aos grupos humanos, olha a palavra-chave aqui, a mais importante para você resolver esse exercício. Eles começaram a se sedentarizarem, sedentarizar é fixar residência, é ter o domínio do local. Eles construíram casas, eles começaram a plantar o seu próprio alimento, eles começaram também a domesticar os próprios animais. Tá bom? Continuando na alternativa D. Passando a produzir alimentos para a sobrevivência de todo o grupo. Então, olha só, marque aí a letra D. ela corresponde à nossa sedentarização, ao nosso período neolítico. Já que estamos falando disso, vocês observaram que as palavras neolítico e paleolítico, elas não aparecem na nossa questão? Porque cabe a vocês, alunos, terem essas palavras, terem esses conceitos na mente de vocês. Certo? Às vezes a questão, ela não vai ali te entregar abertamente esses conceitos. Nós temos que observar como esses conceitos aparecem. Certo? Isso é ciência, estamos estudando história aqui. E na afirmativa E. A agricultura não resolvia os problemas alimentares. Olha só. E por isso os primeiros grupos permaneceram nômades. Não, 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 não. Em vários locais do mundo, como a Mesopotâmia, como o Egito, como a Índia, como a China, vários grupos humanos entenderam que a agricultura era fundamental para a sobrevivência dos grandes grupos pré-históricos. Certo? Então, excelente questão. Sexto ano, aqueles que acertaram essa estão de parabéns. Mas se você errou, não desanima. Nós estamos aqui para sanar as dificuldades de vocês. Certo? Próxima questão. Agora sim, nós temos a palavra-chave sobre a revolução neolítica, o surgimento da agricultura e da fixação de residências, os pequenos vilarejos. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aqui, nós podemos marcar mais de uma. Tá bom? Afirmativa A. Com o desenvolvimento da agricultura, foi necessário criar utensílios para guardar alimentos e líquidos. A famosa cerâmica, os potes, as jarras, os vasos. E sim, a criação ali de vasos, de utensílios, os objetos de cerâmica, eles serviam justamente para guardar alimentos e água. Tá bom? Então, afirmativa A, verdadeira. Afirmativa B. Os seres humanos começaram a produzir armas de pedra após a revolução neolítica. Olha só. Durante a revolução neolítica, enquanto o ser humano está sedentário, as armas dão uma evoluída. Elas começam a ser armas de pedra, com hastes, com o famoso cabo, cabo de madeira, amarrada com cipó e pontas de pedra. Tá bom? No neolítico, além de pedra, eles também vão usar espinhas de peixes, vão usar ossos, vão usar madeira amolada. Tá bom? Então, essa afirmativa B, ela é falsa. Essas armas de pedra, elas aparecem muito antes, ainda ali no paleolítico. Certo? A idade da pedra lascada. Afirmativa C. A domesticação do fogo, o controle do fogo. Vocês lembram da nossa atividade? Que nós estávamos ali criando desenhos e histórias sobre como seria ali a fala dos personagens quando eles descobriram e domesticaram o fogo? Olha aqui, ó. Com a domesticação do fogo, os seres humanos conseguiram manipular metais. É o que nós chamamos de metalurgia. criar ferramentas de cobre, de bronze, de ferro, não é isso? Que seriam ali usados na produção de armas e utensílios. O que nós aprendemos no período neolítico? Que durante o período neolítico, nós vamos ter sim, além da cerâmica, nós vamos ter o surgimento da metalurgia. Tá bom? E isso aparece na nossa apostila como idade dos metais. Tá bom? Verdadeiro. E por último, a afirmativa D. As pessoas não usavam enfeites no neolítico. Note que estão falando aqui, não usavam. E no neolítico, os primeiros grupos humanos a fixarem cidades, eles já começavam a usar enfeites. Eles usavam adereços, como colares de dentes, eles usavam galhos como ornamentação, eles usavam às vezes ossos e espinhas de peixe para prender o cabelo, eles usavam frutas e sangue de animais como pinturas corporais. Então, já no neolítico, os seres humanos usavam vários tipos de enfeites. Não muito diferente dos povos africanos tribais, que nós assistimos em TV, e não também muito diferente de tribos indígenas, que nós também temos acesso por revistas, pela internet. Tá bom? Então, a letra D. Afirmativa falsa. Certo? Vamos continuar. Agora nós temos aquelas questões que apresentam um fragmento, um excerto, certo? Um pequeno texto. Vamos ler juntos. Tá bom? Leia o texto a seguir, sobre a descoberta da agricultura na pré-história. Se estamos falando de agricultura, estamos falando dos primeiros momentos do período neolítico. A capacidade de produção em cada região, ali a capacidade de produção de alimentos em cada região, multiplicou-se por três, por seis, ou talvez até mais com o aperfeiçoamento do uso do solo, dos minerais e da pesca. Um conjunto de habilidades que ia além das habilidades dos povos nômades. E já sabemos o que é um povo nômade, não é isso? Olha só. Uma importante consequência da formação das primeiras comunidades agrícolas, das comunidades com agricultura, foi... Aqui nós temos uma única alternativa correta. E, coincidentemente, ela é a letra A. O crescimento populacional. Se tinha agricultura, e se eles começaram a fazer essa agricultura na margem dos rios, o rio tinha água corrente, tinha água potável, e eles tinham bastante comida para sobreviver. Isso fez a população aumentar cada vez mais no período neolítico. No paleolítico, os grupos de caçadores, eles morrem com muita facilidade. Eles têm uma vida sofrida, eles buscam caçar animais, mas o ser humano também é predado por grandes grupos ali de animais predadores. Mas aqui, o que nós temos, com o surgimento dos primeiros vilarejos, com a proximidade dos rios e com a agricultura e domesticação dos animais, a população humana começa a aumentar. E nós podemos ver isso nos primeiros vilarejos que vão se tornar as primeiras grandes cidades. no Egito, na Mesopotâmia, na Índia e na China. Vamos entender o que tem de errado, então, nas outras alternativas? Olha só. Na afirmativa B. O fim das doenças e epidemias que atingiam grupos nômades. Bom, as doenças ainda continuaram existindo ali, mesmo no período neolítico. O ser humano ia ainda demorar muito tempo para conseguir tratar de doentes. Afirmativa C. A formação dos primeiros grupos humanos. Bom, a afirmação dos primeiros grupos humanos, a formação deles, o surgimento deles, surge ainda no paleolítico. Os seres humanos, os homens primitivos, eles se juntavam em grandes grupos de famílias, grandes grupos familiares. Certo? Letra D. Essa é bem interessante. A domesticação do fogo. O fogo, ele foi domesticado, ele foi controlado, ainda no período que os seres humanos eram caçadores e coletores. O período paleolítico. E essa domesticação do fogo não serviu apenas para assar e cozinhar os alimentos. O fogo era usado também como instrumento, como ferramenta de caça. Os seres humanos perceberam que com tochas, com fogo, os animais se sentiam mais ameaçados. Eles conseguiam usar para se defender e para empurrar animais para armadilhas. Certo? Como os animais fugiam do fogo, eles começaram a usar como ferramenta de caça também. Então, como o fogo foi descoberto e domesticado lá no paleolítico, bem antes do surgimento da agricultura, você não vai marcar essa letra D. Tá bom? E aí nós temos a letra E. A diminuição dos agrupamentos humanos. Bom, essa daqui é o oposto da afirmativa A. Como eu te expliquei que a agricultura na pré-história permite que o ser humano coma melhor e viva mais tempo, então vai haver crescimento populacional. E não necessariamente a diminuição dos grupos humanos. Certo? Olha aí, temos a nossa primeira questão complexa. Mas eu estou aqui justamente para explicar isso aqui e diminuir a dificuldade dessa questão. Vamos para a próxima? Agora, olha só. Nós conseguimos, então, resolver o nosso primeiro dia. Agora, lá no quarto dia, ali no dia 26 de março, nós temos uma nova atividade. E essa atividade é bem legal. Por quê? Nós vamos escrever um comentário. E o que é escrever um comentário? Você vai só escrever que gostou, que achou legal? Não, não é só isso. Nós estamos estudando história. E como é um comentário histórico? Nós vamos escrever aquilo que nós entendemos sobre a atividade. O que nós aprendemos, quais informações novas nós conseguimos adquirir. Qual o momento da imagem nós achamos mais interessante? Se você já conhecia os personagens dessa atividade, entendeu? Então, você deve tecer um comentário no seu caderno. Tá bom? Vamos ver qual é a atividade. Olha aqui, ó. Abrir a pintura, chamada o Papiro de Ani, na plataforma Positivo On. E nós vamos clicar em vários pontos da imagem e ler algumas informações sobre a obra. Talvez os meus alunos não conheçam essa obra, o Papiro de Ani. Mas ela é uma obra muito legal. Por quê? Porque ela é a obra que ensinou os pesquisadores a verificar os rituais de vida após a morte dos deuses do Egito. Tá bom? Quando nós falamos de Papiro de Ani, nós vamos contar a história da vida após a morte para os egípcios. Aquela história do julgamento, da balança, do coração e da pena. Vamos observar essa imagem? Olha só, vamos lembrar. Acompa... Acompa... A... Amém. Amém. Olha só aqui. Então, nós temos uma imagem que mostra vários deuses e que mostra também a balança ao centro com o deus Anubis, o deus que carrega as almas dos mortos. Lembre-se que os egípcios, eles acreditavam numa vida após a morte. Eles se preparavam a vida inteira. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos clicar em alguma parte da imagem? Ó, quando você passar o mouse em alguns trechos e quando você clicar em um... Vamos tentar dar balança ao centro? Isso. Aí o que você vai fazer? Você vai explorar cada uma dessas imagens aí. Vai gerar um link para vocês. Vai gerar uma janela. E aí você vai ler ele bastante e adquirir várias informações. Olha esse exemplo. A balança. Atualmente em diversas culturas, a balança é o símbolo da justiça. Provavelmente essa ideia tenha vindo dos egípcios. Por quê? Ela é representada nas cenas do julgamento dos livros dos mortos. Os livros dos mortos era um grande manual que falava sobre mitologia dos egípcios e também mostrava como deveriam ser feitos os procedimentos ali, a mumificação, por exemplo, o embalsamamento dos corpos, tá bom? Olha ali, olha ali, o julgamento dos livros dos mortos, como essa, do papiro de Anir. Nela, a balança aparece ao centro da imagem e ela é regulada pelo deus Anubis e fiscalizada pelo deus Babuína, localizado no topo da balança, que irá transmitir o que está observando imparcialmente para Tote, o famoso justo, o juiz. Sendo passados ali, sendo pesados, temos dois elementos. Lembra que o coração era pesado numa balança, o coração daquela alma que estava chegando ali no julgamento dos deuses egípcios. De um lado, ficava uma pena de avestruz, simbolizando o mate, a verdade, e do outro, o coração de Anir. No julgamento aqui representado, o objeto de Anir é o equilíbrio da balança. Se assim ocorrer, ele será considerado de voz verdadeira, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, ganhando vida eterna no outro mundo, governado por Osíris. Caso o coração pese mais do que a pena da verdade, ele será devorado por um deus monstro, uma grande besta que comia as almas deles, certo? Era assim que os egípcios acreditavam, nós estamos falando aqui de mitologia, tá bom pessoal? Que espera ali perto da balança. Porém, o que está sendo julgado aqui? Alguns itens são claros. Agora vamos continuar explorando só para vocês terem uma ideia do que encontrar. Nós temos várias janelas. Vamos clicar aqui, por exemplo. Isso. Aqui nós temos oferendas, uma grande cesta de oferendas, comidas especiais, celestiais, oferendas aos deuses. Nessa mesa, vemos frutas e flores sendo oferecidas. E até hoje nós temos várias culturas no mundo que usam esse tipo de conteúdo, que oferecem flores e frutas e cestas de frutas em dias de finados, por exemplo, para o aniversário de mortos e coisas do tipo. Então, em cada canto dessa imagem você vai ter uma informação correspondente, certo? É uma atividade bem legal, entendeu? Sempre que eu mostro essa atividade para todo mundo, todo mundo gosta muito, vai explorando. É como se nós pudéssemos brincar de arqueólogos e desvendar os mistérios. Depois de clicar em todos esses cantos e ler tudo isso daí, eu quero que vocês escrevam um comentário explicando o que aprenderam, o que vocês já tinham visto antes, o que vocês acharam de novidades, qual Deus que vocês acharam mais interessante, qual Deus da mitologia, certo? Então, nesta atividade nós vamos investigar ao máximo as informações correspondentes a essas pinturas egípcias, certo? Então é isso pessoal, essa é a nossa primeira resolução de exercícios desse primeiro e segundo dia de atividades. Então, até a próxima e bons estudos para vocês!